Eu quero ver meu país longe de roubo e chacina Sem tanta corrupção, sem guerra e sem cocaína E o bem se multiplicando aonde o mal não domina Eu quero em minha rotina demonstrar força e carinho Junto com Matheus Ferreira seguindo o mesmo caminho Minha cruz tava pesada e eu não vou levar sozinho Quero encontrar um caminho que sem medo eu possa andar Que o reconhecimento seja pra quem trabalhar E que a miséria passe longe da porta de cada lar Eu quero é continuar sempre alerto e me cuidando Que através da rádio imprensa mensagem estou enviando E divido a minha alegria com quem está precisando Quero todos se ajudando, dividindo o próprio pão O ser humano distante do olhar da ambição E o homem fazendo o bem sem ódio em seu coração Eu quero estirar a mão pra pessoa que merece Vamos pensar positivo que o que é bom acontece Deus botando a mão na frente e todo o mal desaparece Quero uma classe que acesse a ordem e a disciplina As famílias reunidas, uma igreja em cada esquina E a tristeza passa longe de onde a fé predomina Eu quero é que a medicina crie uma fórmula precisa Que os infectologistas OMS anvisa Jogando no mesmo time, vestindo a mesma camisa Quero um Brasil na pesquisa Quero um Brasil na pesquisa e no ranking dos maiorais Os homens pecando menos, políticos fazendo mais E que a humanidade entenda que todos somos iguais Eu quero é pedir a paz de São Paulo ao Cariri Que o bem se estabeleça do Iapoque ao Chuí Quem perdeu torne a ganhar e quem chorou volte a sorrir Quero motivos pra rir e não perder a esperança Dividir com quem precisa, fazer com Deus aliança Andar falando a verdade e lutar com perseverança Quero é que haja mudança de norte a sul do país Que os adultos se protejam e Deus abençoe os guris Usa máscara e fique em casa pro mundo seguir feliz Agradeço a Deus 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 Agradeço a Deus